Sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Polícia! Polícia! Calma! Calma! O meu vô manda avisar pra vocês que vai ter muita brincadeira legal lá no Panapaná. Paná quem? Panapaná, na verdade, é o nome do acampamento do meu vô. Essa turma vocês já conhecem. Já tem alguma coisa por aqui? Aham. No meu coração. Mas agora eles vão sair da TV para se divertir aqui nos cinemas. Um barque nesse carrossel Onde o mundo faz de volta até guarda o céu Bem-vindos ao acampamento Panapaná! Será que tudo isso é na verdade? Uma forma de saudades Vou lembrar pra sempre dessa turma dessas Mais de mil aventuras Mas além das aventuras, eles terão que lidar com alguns probleminhas. Odeio crianças! Eu quero esse sítio normal Pra poder trazer o progresso Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. O quê? Eu vi peço um bisavo Àsbitos Quando acesso ao papo Mas o trabalho Leloاب Carrossel Filme slegrado Ocarm Na News Olá, Valery aqui. Luzes sem todos os novas de sua live-action takes on Maleficent and Cinderella, vem a notícia que Disney está planejando remédio outra de seus animais blockbusters como a live-action film. According to The Hollywood Reporter, a studio está desenvolvendo a live-action retalha de seu 1998 animado filme Mulan. Mulan joins outros planed live-action Disney remakes, incluindo Beauty and the Beast, The Jungle Book e a sequel to the billion-dollar processing Alice in Wonderland. Download our Film Is Now app, available for both Android and iOS.